Suba e pega as joias, eu fico com a arma. Sabe usá-la? Meu pai me ensinou a tirar. Eu cuido da sereia. Solte a sereia, Cristina. E por que eu soltaria? Ela sempre esteve entre nós. Sem ela, você vai olhar pra mim. Vai me amar, Rafael. Eu sei que vai. Está louca, Cristina? Louca? Peguei as joias. Vamos sair pela cozinha, Cristina. Levamos a sereia. Depois soltamos ela. Cristina, se quiser ir, vá. Mas deixa a sereia lá. E quem disse que eu vou a algum lugar, Rafael? Eu cheguei ao fim da estrada. Mas eu não vou deixar que sejam felizes! Prometeu que íamos embora juntos. Bote as joias da escada e suma da minha frente. Cristina. Você não me ama? Eu te usei. É tão idiota que não percebeu? Vagabunda. Vagabunda! Por você. Eu perdi tudo. Tudo. Coloque as joias na escada e saia. Oi, eu atiro em você! Ai, eu atiro em você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu dei um jeito de acabar com você, mas você voltou como serela aí pra tomar o Rafael de mim outra vez. Eu e ele fomos fedes um pro outro. Se não posso ter o Rafael, você também não vai ter. Eu e ele fomos fedes. 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 Rafael, Rafael. Eu e ele fomos fedes. Eu e ele fomos fedes. Não, Eduardo. Eu sou médico, preciso fazer alguma coisa. Não, eles precisam ficar sozinhos. Toma, filho. Toma, filho.